Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou professor de matemática da rede Cromos de Ensino e agora nós vamos resolver a questão de número 156 da prova amarela. Então gente, a questão de número 156 fala do método de borda e você não precisava saber porque o Enem te explica como funciona. É um método que a partir do último colocado os juízes vão dando uma nota de um para o quinto, dois para o quarto, três para o terceiro e assim sucessivamente. E aí nós concluímos que o segundo ganhará quatro pontos e o primeiro cinco pontos. Dentre os 25 juízes, ele ia escolher dentre esses cinco alunos, Ana, Bia, Caio, Dani e Edu, é o vencedor que tivesse o maior número de pontos de acordo com esse método. E aqui nós temos a frequência que é, na verdade, o número de vezes que cada juiz marcou para o número um, o número dois, o número três e o número quatro. Portanto, nós devemos calcular a pontuação de cada um de acordo com esses critérios. E aí nós temos, começando pela aluna Ana, que como o primeiro ganha cinco e ela ficou em primeiro pelo juiz um e ele marcou a frequência quatro, portanto, ela fez cinco vezes quatro. Mas, já no segundo, ela ficou em quarto, marcando, portanto, dois pontos e como a frequência é nove, ficou duas vezes nove. Seguindo essa lógica, a pontuação da aluna Dani foi duas vezes nove mais quatro vezes sete mais quatro vezes cinco, o que resulta em vinte mais dezoito mais vinte e oito mais vinte, num total de oitenta e seis pontos. Mas essa é uma daquelas questões que a gente não pode simplesmente, no achômetro, dizer que a Ana foi a melhor colocada. Então, fazendo o mesmo processo para a Bia, que obteve setenta pontos, para o Caio, que obteve setenta e quatro pontos, para a Dani, que obteve setenta e cinco pontos e, finalmente, para o Edu, que obteve setenta pontos, concluímos assim que, de fato, o nosso primeiro cálculo, que foi da Ana, foi a maior pontuadora e, portanto, a poesia vencedora foi a Diana, alternativa letra E.